Olá, o programa Ação Parlamentar está no ar. O espaço reservado para o vereador apresentar as metas, projetos e iniciativas do mandato. O meu bate-papo de hoje é com o vereador, que tem uma importante atuação na região do Padre Zé e adjacências. Eu estou falando de João dos Santos, do PR. O Ação Parlamentar está no ar. Vereador, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, Edmilson. Quero aqui cumprimentar toda a população de João Pessoa, aproveitando essa oportunidade que vocês me dão aqui na Ação Parlamentar para adiantar e apresentar todos os nossos requerimentos feitos aqui na Câmara Municipal. E eu já começo, vereador, com alguns projetos de lei de sua autoria, inclusive esse que trata, que é um projeto de lei ordinária, que reconhece de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria do Brasil. Esse é justamente um trabalho que a Igreja Católica tem ali naquela comunidade de Mandacaru. Hoje era sediado no alto do céu. E é um trabalho voltado todo para aquele jovem que está ali solto. Quer dizer, a criança vai para a escola de manhã, a tarde está ocioso. Então, essa comunidade acolhe aquela criança. Como também o que estuda à tarde é acolhido pela manhã. Então, é um trabalho todo voltado para essa sociedade não ficar solta, dispersa, inclusive. Mas, vereador, a partir dessa iniciativa, quer dizer, reconhecendo de utilidade pública, a instituição passa a ficar apta a receber ajudas, inclusive emendas parlamentares. Isso é que é importante. Então, isso aí, de qualquer forma, facilita não só a vida, mas o funcionamento da instituição. Da instituição. Eu fui procurado pelo padre Sérgio, lá da nossa paróquia. E esse trabalho é todo encaminhado por padre Sérgio e uma pessoa lá da comunidade, que é mestre, a mestre é mozinho, que muito trabalha pelaquela comunidade. Ela tem um trabalho totalmente voltado para a comunidade carente, para pessoas que vivem ali soltas, sem nenhum horizonte de vida. Então, ela faz um trabalho muito grande. Então, essa comunidade fé e alegria vem trabalhando há muitos anos já ali dentro daquela comunidade de Mandacaru. Agora que a gente está tentando tornar ela de utilidade pública, para a gente fazer um trabalho mais adiantado com aquele povo de Mandacaru, 13 de maio, bairro dos Ipês, que tem aquelas comunidades ali carentes. Ela pega uma região muito grande, bem ampla, né? Outro projeto, o seu vereador, que é muito interessante, ele dispõe sobre a inclusão da disciplina primeiros socorros nas escolas do município de João Pessoa. O que o levou a tomar essa iniciativa, vereador? Porque muitas vezes, Edmilson, nós... Eu digo porque eu mesmo sou leigo numa questão de saúde, né? E como muita gente, você sabe que às vezes a gente está passando por um processo que às vezes é tão simples de a gente tirar aquela pessoa do perigo e não faz porque não tem, pelo menos, uma orientação, né? Não tem conhecimento de causa, não sabe o básico, né? E aquilo ali, a pessoa passando uma noção básica de... Primeiros socorros? De primeiros socorros, a pessoa pode até tirar a pessoa de um perigo maior. Até de uma ameaça, o início de um infarto, né? De um infarto, né? Uma providência assim, realmente, e tem salvado muitas vidas. Muitas vidas. Quem tem, pelo menos, noção básica do que é primeiro socorro. Um projeto de lei também de sua autoria, vereador, autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a campanha Mais Vida, Mais Saúde, aqui no município de João Pessoa. Essa campanha, qual o objetivo dessa campanha? É justamente dar prioridade àquele pessoal que vive na dependência, né? Porque você sabe que hoje, mesmo com o trabalho de saúde, que está muito avançado na grande João Pessoa, com os PSF, com o esporte de saúde, com muito trabalho de saúde, Mas ainda fica algo a desejar. Então, justamente, a gente quer que inclua mais atividade de saúde dentro do bairro. Até levando até para as próprias escolas a ação de saúde, para que o povo participe do serviço de saúde. E também campanhas de esclarecimento também, né? Porque alerta. Até alerta as pessoas. Nessas campanhas que vêm de vacinação, campanhas que vêm de outros projetos, para ver se a gente adianta mais com a saúde aqui em João Pessoa. Até dentro da questão da medicina preventiva, né? Da prevenção. A partir do momento em que as pessoas tomam determinadas atitudes, evita até que aconteça a doença. Correto. E é justamente dessa maneira. E facilita a vida de todo mundo. Muitas vezes, ali nesses bairros de periferia, a gente encontra muitos casos que poderiam ter sido evitados. E a gente, por... Até falha nossa mesmo. Desconhecimento de causa também, né? Desconhecimento de causa, como você está bem colocando aí. A pessoa deixa de tirar uma pessoa até de um sofrimento maior. É verdade. Agora, vereador, o senhor tem apresentado muitos requerimentos aqui na Câmara destinados a resolver problemas urgentes, eu diria, não só do Padizé, mas de todos os bairros próximos, ali do bairro Padizé, que são serviços e obras de infraestrutura, de pequena monta, mas que feitos resolverão, ou deverão resolver, né? Problemas muito antigos ali da comunidade. Esses requerimentos têm sido atendidos, vereador? Poucos requerimentos estão sendo atendidos, entendeu, Edmilson? Porque nós fazemos os requerimentos e eu acredito que até por falta de... Até de atenção das secretarias, as coisas ficam a desejar. Porque você vê, lá no Padizé mesmo, nós temos o problema de uma ponte que liga o Padizé ao Jardim Mangueira. Essa reivindicação dessa luta é muito antiga. Desde o seu primeiro mandato. É coisa muito antiga, já faz mais de dois anos que eu venho nessa luta, pedindo todos os dias aqui, através aqui da Câmara Municipal. E a secretaria até agora diz que o negócio, o processo está em licitação e essa licitação já vem de hoje, vem de amanhã, dá deserta, não sei o quê. Eu sei que, conclusão, o serviço está lá parado, o pessoal caindo, jovens, pessoas de idade caindo nessa ponte e a gente ficando somente a ver as coisas acontecerem. Aqui na comunidade do Roger, nós pedimos o asfalto da rua João Ramalho, pedimos para levantar um muro de arrimo aqui na rua João Coutinho. Quer dizer, foi uma ação da chuva, derrubou um muro lá. Quer dizer, até agora a Secretaria de Infraestrutura não tomou uma posição. Quer dizer, todos os 15 dias, de mês em mês, trocam a lona, botam a lona lá na frente. Quer dizer, eu acho que já se gastou mais dinheiro com a lona do que o dinheiro que teria de gastar com o muro. Isso aí realmente é... O prefeito tem conhecimento desse descaso dos secretários em relação a esses pleitos do senhor? Eu acredito que muitos do prefeito não tomou nem conhecimento, porque quando o prefeito toma conhecimento de um fato dessa natureza, ele de imediato toma providência, chamando às vezes o secretário à responsabilidade. Vereador, o senhor, alguns colegas seus já manifestaram essa preocupação aqui na TV Câmara, de que alguns secretários ficam mais tempo nos gabinetes do que circulando pela cidade para conhecer de perto os problemas da cidade. O senhor identifica esse tipo de problema junto aos auxiliares do prefeito Luciano Cartac? Eu não digo que o problema talvez seja um problema dessa natureza, porque nós que vivemos na rua é quem podemos levar o problema para o secretário, para o secretário ali mandar os técnicos tomar as providências e resolver o problema. Eu não cobro tanto a presença do secretário nesse setor, agora sim que ele envie os técnicos da secretaria para tomar uma providência e que às vezes... A comunidade não quer a presença do secretário, quer a ação do secretário. E isso é o que nós pedimos, quer dizer, está ali a cobrança do pessoal, do povo, da comunidade, é sempre ali na... direto a... pelo menos no caso. Para o vereador que é vereador e mora num bairro distante, e no bairro está tudo muito bom, mas eu moro num bairro de periferia, moro num bairro, entendeu, dentro da comunidade mesmo, onde sinto e vejo os problemas da comunidade. Quer dizer, a gente vê ali o dia a dia, o povo reclamando, o povo reivindicando. Agora, a semana passada, o esgoto estourou, quer dizer, a gente passa três, quatro dias pedindo aqui na Câmara, pedindo através do rádio, e a Cajepa, a Prefeitura, os órgãos competentes não tomam a providência para às vezes resolver um problema que com cinco minutos se resolve. A população, vereador, ela tem pressionado muito o senhor, enquanto representante dela aqui na Câmara, em função do atraso no atendimento desses pleitos? Isso é direto. Todo dia lá em casa, chega pessoas reclamando, quer dizer, problema de uma drenagem, de uma galeria, um problema dessa natureza. Quer dizer, chega, a gente derra o problema para a Secretaria, mas, infelizmente, é feito o vídeo de mercador. E a gente fica todo dia ouvindo o pessoal pedindo socorro, não é? Pois é, alguns vereadores têm reclamado aqui, vereador João dos Santos, da questão dos mercados, dos mercados públicos. O senhor tem esse problema na sua área, porque o bairro Padre Zé não tem mercado público, mas há um mercado público, tem um mercado público no bairro dos estados. Esse é que atende toda aquela região. O mercado público do bairro dos estados, ele tem problemas estruturais? E muito, porque ali o mercado está muito adensado, entendeu? Muita gente, muita pessoa... É muito comerciante para pouco espaço. Muita gente comercializando ali num espaço pequeno, entendeu? E, às vezes, surgem os problemas ali que a administração não tem como resolver. Tem que levar o problema para um secretário resolver. E a gente fica todo dia vendo ali aqueles problemas ali. A gente que visita aqueles mercados cotidianamente, né? Então, a gente sente e vê as reclamações do povo ali. O mercado do bairro dos estados está deixando muito a desejar. Agora, os comerciantes, inclusive do mercado do bairro dos estados, vereador, têm reclamado de que estão perdendo a concorrência para os grandes supermercados, porque os supermercados têm estacionamento. E os mercados públicos, sempre que se faz algum planejamento, algum projeto de ampliação, de melhoramento, não se lembram e nem se cuidam de se criar estacionamento para os automóveis. Então, as pessoas vão para lá para fazer compras. Como não tem onde parar o carro, aí desiste dali e vai para o supermercado. Alguma novidade nesse aspecto, se tem algum projeto, algum planejamento para se providenciar estacionamento para os mercados, não só de bairro dos estados, mas dos mercados públicos de uma pessoa? Inclusive, existe, Adilson, um requerimento nosso, aqui do nosso gabinete, falando justamente sobre estacionamento, porque nós passamos esse problema aqui no mercado central, no mercado Baso Estado, na feirinha lá de Jaguaribe, na Torre, quer dizer, todos esses mercados, existe o fator estacionamento. Quer dizer, é justamente isso que o pessoal vai saindo para os supermercados, porque tem o problema do estacionamento que é resolvido no supermercado e também a questão de asseio na hora da compra da mercadoria. Pois é. Vereador, a gente vai fazer aqui uma pequena pausa, mas em instantes nós estaremos de volta, dando sequência a essa conversa com o vereador Vão dos Santos. A gente volta já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A câmara está aberta. Se liga na câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefícios da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na câmara. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar, hoje conversando com o vereador João dos Santos. Vereador, tem um projeto de lei de sua autoria que dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de foto e informações sobre a denominação dos prédios públicos municipais no interior dos mesmos. Quer dizer, colocar a foto e a denominação. E essas explicações, todas as informações. Essa sua iniciativa vai resolver um problema muito sério que acontece aqui. Porque, por exemplo, existem muitos prédios com denominações, mas ninguém tem nem ideia de quem é aquela pessoa. Não tem uma noção sequer. Até propriamente uma rua. A pessoa não sabe quem foi aquela pessoa, de onde se partiu aquela ideia. Olha, vamos dizer... Se aquela pessoa já prestou algum serviço à cidade? Escola municipal fulana de tal. Quer dizer, não tem ali uma foto daquela pessoa para, quando o aluno chegar, reconhecer quem é aquela pessoa, os feitos daquela pessoa, qualquer coisa que mostre o que deu ao vereador fazer aquele pedido que seja denominado àquela pessoa naquele denominado estabelecimento. Isso aí a gente tem visto, vamos dizer, lá no Padre Zé, a escola antigamente era a escola municipal 31 de março. Tudo bom. Até levando em conta a revolução de 31 de março. De 64. De 64. Logo após, agora surgiu o nome da escola, foi um ex-professor da escola, a escola municipal, professor Hugo Moura. Tudo bom. Mas queria que tenha ali uma demonstração mostrando qual foi o período que o professor... Para os mais jovens, que não conheceram o professor. Que não conheceram o professor. Saber quem foi o trabalho que ele realizou. Mostrando que o professor teve uma passagem ali dentro daquela escola, qual era a tarefa dele ali, qual foi o esfecho que ele trouxe ali para a comunidade. Então, a pessoa entra, cega, não sabe o que foi algo daquele nome, porque foi aquele nome. É, uma iniciativa muito louvável, muito interessante, porque vai acabar esse tipo de dilema. De dilema, né? Esse tipo de problema. Agora, um outro projeto, velhador, que eu acho interessante, ele institui a Semana de Prevenção aos Problemas Psicológicos em Crianças e Adolescentes aqui no município de João Pessoa. Isso tem sido um problema muito sério, né? A partir dessa iniciativa, o senhor acha que esse tipo de problema vai diminuir na nossa cidade? Não, não vai diminuir, mas vai ter mais um pouco de atenção. Os poderes públicos vão olhar com mais atenção para essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, ou mesmo as crianças que tenham problema dessa natureza. Problemas psicológicos. Isso é muito bom. Agora, um projeto de ordem na área dispõe sobre a obrigatoriedade da iluminação, segurança e proteção de todos os cemitérios de João Pessoa. Nós temos um problema sério no cemitério Senhor da Boa Sentença, que ali transformou-se em ponto de consumo e até de comércio de drogas. Não há segurança, as pessoas têm até medo de, em determinados horários, principalmente final de tarde, fazer visita a túmulos no cemitério por falta de segurança. A partir dessa iniciativa, vereador, o senhor acha que o problema estará resolvido? Porque esse problema não existe somente no Boa Sentença, né? O problema não existe em todos os logradouros públicos, né? Onde tiver algum, vamos dizer, o cemitério, o senhor da Boa Sentença. Por que essa iniciativa é minha? Porque nós fomos vítimas ali dentro daquele... Porque o túmulo de nossa propriedade fica lá no final do cemitério. No final do cemitério. Então, um dos sepultamentos que nós fomos fazer ali, houve um assalto direto. Você vê que nesse sepultamento, eu acredito que ia mais de dez militares. E foi um corre-corre, só você vendo. Para ver a situação da pessoa que vai. Tomaram três bolsas de uma senhora lá e correram. Quer dizer, tinha polícia lá na hora? Tinha, mas tinha polícia porque ele estava no enterro. Não era o policiamento de segurança. Na hora que aconteceu isso, foi quando eu comecei batendo nessa tecla aqui, pedindo todo dia. Hoje, existe no cemitério o senhor da Boa Sentença. Eu acredito que em todos os cemitérios aqui de João Pessoa, uma segurança privada fazendo esse trabalho lá. Tanto que essa semana que passou, eu fui um sepultamento de uma pessoa amiga e cheguei lá. Quando eu olhei do alto assim, eu olhei que tinha dois... Seguranças. Seguranças lá, acompanhando o inteiro. Quer dizer, isso é importante porque pelo menos aquelas pessoas que estão ali, numa hora de dor, se sentem pelo menos seguras naquele momento. A questão da segurança das pessoas, tudo bem, mas há muita reclamação de roubo de bronze, e que esses materiais em bronze ou em aço para venda nos ferrovelhos. Isso tem sido uma constante nos cemitérios. Não seria o caso de também disponibilizar, já que o cemitério é uma responsabilidade do município, de disponibilizar guardas municipais para efetuar essa segurança? Quando nós falamos no pedido de segurança para o cemitério, nós queríamos a guarda municipal lá presente. Mas eu acredito por motivo do efetivo da guarda não ser o suficiente, porque tem a situação de guardar os mortos e guardar os vivos. Então, todo esse efetivo da guarda está nos colégios, nos hospitais que têm prioridade. O senhor sempre bateu numa tecla muito importante aqui, vereador, que foi a questão das escolas em tempo integral para fazer com que as crianças, os estudantes, de um modo geral, tivessem ocupação o dia inteiro. O prefeito tem atendido essa expectativa? Olha, o prefeito Luciano Cartacho acredito que, quando chegou aqui, já encontrou uma ou duas escolas já com esse tipo de ensino em tempo integral. E eu acredito que ele já deve ir em 10 a 12 escolas já... Então está indo bem caminhado, né? Bem caminhado com o tempo integral, porque isso leva com que essa criançada não desvi para um caminho diferente. Porque a pessoa tem aula de manhã, tudo bem, está na escola de manhã. Mas de tarde, ele está a tarde todinha ociosa. Quer dizer, em vice-versa, o que estuda a tarde passa a manhã ociosa. Quer dizer, porque com a situação de vida hoje, tem que trabalhar o pai e a mãe. Isso aí é um campo fértil, né? Deixa um campo bem aberto para que essas pessoas... Para a ação do crime organizado. Fica solto, quer dizer, esse pessoal fica à vontade, ao mercer dessa marginalidade. Mas tem um assunto que eu não poderia deixar de abordar aqui, vereador, que é a questão da ação social. Tem ajudado muito as pessoas, vereador. A repercussão tem sido boa em relação, eu digo, resultados. Tem salvado vidas esse tipo de trabalho lá no Padre Zé? Olha, esse nosso trabalho, isso não é que o poder público é deficitário. É porque a pessoa fazer um trabalho para uma prefeitura pequena é uma coisa. Mas hoje, João Pessoa é uma cidade muito grande. E eu acredito que prefeito nenhum tem condições de abraçar essa ideia. Então, como eu moro dentro da comunidade e todos esses problemas vêm para a minha casa, então eu lancei um carro. A priori foi um carro que começou com esse trabalho tudinho, mas vem surgindo muitos problemas, muita demanda do problema de pessoas que fazem fisioterapia, quimioterapia, radioterapia. Esse trabalho é constante, quer dizer... É modiálise também. Então, é modiálise. Então, o pessoal vai dar agenda com o motorista, fala com a minha esposa lá em casa também, faz uma agenda lá e esse pessoal é atendido diretamente. O pessoal leva, leva, vai buscar, deixa em casa tudinho. É que principalmente esse carro de modiálise normalmente são três vezes por semana. É o dia a dia nosso é esse. Então, esses carros, são três carros rodando, são três Fiat Uno, rodam o dia todinho. São bancados exclusivamente pelo senhor. Todo bancado por mim. Isso aí não tem A nem B que me ajuda. Que ajuda de ninguém. Entendeu? Então, nós fazendo esse trabalho desde o meu primeiro mandato até o mandato de hoje, a gente está lá nesse trabalho. Enquanto o vídeo eu tiver e tiver condições e tiver com os pés no chão, se Deus quiser, vamos... Esse trabalho, o resultado foi tão bom que está sendo copiado já por algumas pessoas aí. É verdade. Eu já tive conhecimento. Mas, vereador, o senhor antes de ser político, antes de ser vereador, o senhor foi sindicalista. Não. Foi sindicalista, não? Não. Antes de ser vereador, eu tomei essa iniciativa porque eu sou funcionário do município. Mas, aquela fábrica de tecidos que havia em Mandacaru, o senhor chegou a fazer parte da cooperativa que se mudou depois? Nada. Não tive. Conhecia apenas o pessoal que fazia parte daquela cooperativa, eu conheci muito. Tanto o Tota como o Dão conhecia porque são pessoas dali de Mandacaru, da região. Eu conhecia eles, mas nunca tive participação nenhuma naquela indústria. Muito bem. Há muito trabalho. Quer dizer, a minha ação... A iniciativa de se transformar em vereador. Vereador partiu do meu trabalho dentro da prefeitura. Nós trabalhamos na prefeitura. Eu sou funcionário do município, hoje aposentado. Tomava conta de um equipamento de terraplenagem, onde prestei muitos favores. Isso prestei favores a pessoas importantes que tinham para chegar lá e o prefeito mandava, o secretário mandava eu atender com aqueles preentes. Como uma pessoa necessitada que estava com a casa caindo, eu levava uma carrada de barra para que ele fizesse a sua casa naquelas áreas da Alagada. Fiz muito esse trabalho, trabalhei muito sobre isso aí e ajudei muitos colegas a vir a essa casa. Só que esse pessoal, quando chega, esquece totalmente de quem foi que levou ele a chegar ali. Então, provavelmente nesse trabalho, nós damos continuidade ao nosso trabalho, mostrando como era que era para fazer, trabalhando sempre em prol do povo. E hoje estou aqui no quarto mandato, sempre em uma progressão, sempre subindo minha votação. Isso é muito importante. O que eu puder fazer para ajudar uma pessoa humilde. Esse é o caminho. Há uma preocupação muito grande de alguns colegas seus com a renovação que deverá acontecer nas próximas eleições. Isso não lhe causa nenhuma preocupação não, né vereador? Não, eu não me preocupo com isso, eu não nasci, eu nasci João dos Santos, não nasci vereador. Então, o período que eu estiver aqui, tudo bom. Hoje eu sou funcionário do município aposentado. Graças a Deus, dá para eu, para mim, sobreviver com a minha família. Vou fazer o trabalho para votar. É tanto que fiz um trabalho agora há pouco para ajudar o meu filho a chegar à Assembleia. Ele é o primeiro suplente deputado graças ao nosso trabalho. Quer dizer, o trabalho da família, o trabalho dos amigos em prol do pessoal. Significa que esse trabalho que está sendo realizado pelo senhor está sendo reconhecido pela população. Isso é importante. Vereador, nós temos aí um orçamento que está tramitando aqui na casa em torno de 2 bilhões e meio de reais para a Prefeitura de João Pessoa no ano 2016. O senhor acha que esse orçamento, que é um pouco maior que o deste ano 2015, será suficiente para atender todas as demandas da Prefeitura, já que o prefeito está tocando vários projetos ao mesmo tempo? E, com certeza, esses projetos entrarão no ano 2016. O senhor acha que esses recursos serão suficientes? Eu acredito que tudo isso é planejado. Existe um planejamento em cima do orçamento do ano passado para lançar o orçamento do ano vindo. Então, eu acredito que talvez seja suficiente para que seja iniciado e concluir todas as obras que o prefeito está pensando. É, desse orçamento, o bolo maior, como podemos dizer, fica com a área de saúde, que enfrenta alguns problemas. E o senhor acha que a área de saúde, tendo um orçamento que hoje pode-se dizer que é maior que o da Prefeitura de Campina Grande inteira, daria para resolver parte desses problemas que a saúde de João Pessoa enfrenta hoje? Eu acredito que as dificuldades existem, entendeu? Então, tem que ter um bom jeito, uma pessoa para administrar aquela secretaria que não deixe faltar, porque tem vários hospitais. No caso aqui, nós temos o Hospital São Isabel, a Maternidade Cândido da Varga, o próprio Trauminha, que são hospitais grandes, que têm uma grande demanda. Então, se tiver como administrar isso aí, eu acredito que vai dar certo. Um bom planejamento. Tudo vai dar certo. Vereador João dos Santos, eu quero agradecer pela sua vinda aqui e pela oportunidade que o senhor nos dá de mostrar as ações do seu mandato para a população de João Pessoa. Eu sou quem me agradeça, Admilson. Quero aqui deixar meus agradecimentos para toda a população de João Pessoa, dizer que conte com o amigo de sempre, que é o amigo João dos Santos. Valeu, vereador. Muito obrigado. E o Ação Parlamentar vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e pela sua audiência. E até a nossa próxima edição. Ação Parlamentar vai ficando por aqui. Ação Parlamentar vai ficando por aqui. Legenda Adriana Zanotto